É um novo prazer para mim chamar ao palco o José Salim Matar, o secretário especial de desestatização do Ministério da Economia. Só uma menção especial, acho que todos nós devemos agradecer muito ao Salim, não é todo mundo que tem o desprendimento de deixar, botar de lado uma carreira empresarial bem-sucedida, a empresa no melhor momento da história, para se dedicar e retribuir ao país. Então, em nome de todos aqui, muito obrigado, Salim. E, para moderar o painel, gostaria de convidar novamente o jornalista Augusto Tume. Bom, estamos de volta, vamos tratar agora de privatizações e concessões no Brasil. E é um prazer conversar com o Salim Matar, prazer estar aqui com você. E também reitero o que foi dito já aqui. Parabéns pela coragem de deixar, interromper uma carreira empresarial tão bem-sucedida para ajudar a consertar o Brasil. E nessa área, absolutamente fundamental, eu começo, Salim, perguntando a você, como eu fiz com os participantes do painel anterior, quais foram, nesses sete meses, os três principais avanços, peço que você diga isso em cinco minutos, depois trataremos em detalhe de cada assunto, os principais avanços ocorridos na sua área nesse período. O que você fez, que mais, que você considera mais gratificante? Três medidas, você pode dizer. Ok. Bom dia a todos. Só para fazer uma referência ao que o Salote falou e você falou, pessoal, eu estou me divertindo muito no governo, foi uma boa opção. Eu até sugiro que vocês, em algum momento de suas vidas, façam uma avaliação em... Em um certo momento da sua vida, fazer uma dedicação por um propósito, num gesto de cidadania, se dedicar ao governo. O governo precisa de mentalidades diferentes. Não estou dizendo que a mentalidade de iniciativa privada é melhor do que a do governo, estou dizendo que é diferente do governo. Então, o Estado brasileiro é gigantesco. O Estado brasileiro é obeso, ele é burocrático, oneroso para o pagador de impostos e inferniza a vida do cidadão e das empresas. Esse é o Estado que está aí. Então, cada um da iniciativa privada que puder ir para o governo é uma colaboração espetacular, porque é um tipo de visão diferente da visão que nós temos e da visão do mundo de governo. Bem, nesses sete meses de governo, eu diria para você que talvez eu não tenha três para poder relatar, mas eu tenho dois. Primeiro, eu queria confessar para vocês que, quando eu aceitei o convite, quem me conhece há muito tempo sabe o tanto que eu critiquei governo, estatismo e fui contra estatais, queria privatizar tudo, todo mundo que me conhece no passado sabe como eu me portava em relação ao Estado. Quando eu aceitei o convite, que, na época, o Paulo havia me convidado, ele falou assim, nós vamos desestatizar tudo, nós vamos vender tudo. Mas tudo como? Tudo aquilo que for possível vender. Ok. Então, achei que fosse divertido, realmente, reduziu o tamanho do Estado e vim para o governo. E a minha surpresa maior, que o meu maior aliado, por incrível que pareça, não é o ministro Guedes. O meu maior aliado chama-se Jair Bolsonaro, a favor de privatizações. Então, o presidente, ele tem uma intuição forte em relação ao tamanho do Estado, ele reconhece que houve muita corrupção no passado e uma forma de acabar com corrupção é vender estatal. Então, ele é um grande aliado que eu tenho e que realmente me motivou muito. Vocês viram uma matéria que saiu o Naveja, em que eu falei, estou muito frustrado. Depois daquela reportagem, a minha vida mudou consideravelmente. O segundo evento que eu tenho... Então, pode dizer que você está meio frustrado ainda, que vai melhorar mais ainda. Exatamente. Talvez vale a pena considerar isso. E a segunda coisa, desafio, sim, que nós estamos vendo, é que vocês viram o julgamento do Supremo, subsidiárias podem ser vendidas, empresas-mãe necessitam de legislação. Então, significa o seguinte, cada empresa que for vendida, por exemplo, agora, cogita-se em privatizar a Petrobras, a Eletrobras, através de uma capitalização. O governo está fazendo a capitalização da Eletrobras, que indiretamente vai ser uma privatização, não é por ideologia, é porque não tem recursos. O governo chegou à conclusão que, de fato, ele não pode ser empresário e governo ao mesmo tempo. Então, a capitalização da Eletrobras é por uma necessidade de caixa. Ela precisa de 12 bilhões por ano para investir e o governo não tem esse dinheiro. ou, deixa eu corrigir aqui, o governo tem esse dinheiro, mas faça uma reflexão comigo. Onde o governo deveria colocar 12 bilhões? Deveria colocar 12 bilhões na Eletrobras para expandir distribuição, geração? Ou deveria 12 bilhões investir no social? Eu quero confidenciar para vocês que, no mês de outubro, em Belo Horizonte, no hospital Sara Kubitschek, recentemente inaugurado, não tinha gás para fazer cirurgias. Então, como é que pode um Estado não ter gás para fazer cirurgia, mas tem 150 bilhões de participações no BNDES, a União e outros bancos, e tem que alocar dinheiro nas nossas estatais? É um contrassenso. Então, eu acho que agora o presidente e o ministro Guedes estão conseguindo, lenta e gradualmente, fazer um convencimento da sociedade em relação à importância das privatizações. Falou-se sobre a privatização dos Correios, cogitou-se de uma greve que não aconteceu. Foi privatizada a BR distribuidora, esmou-se, absolutamente tranquilo. Então, parece que o clima mudou em relação às privatizações. Mas agora o desafio... E a percepção do brasileiro também. Exatamente. Porque ele viu que a qualidade dos serviços do Correio não é mais a mesma, então deteriorou-se. Então, algumas informações das estatais chegam ao mercado e as pessoas, então, não aceitam mais aquilo que acontecia no passado. E o nosso desafio agora é, por exemplo, a Eletrobras, tem que ter uma lei, tem que passar no Congresso, por maioria simples, aprovar que seja vendida. Depois tem que quebrar o monopólio da Casa da Moeda, tem que passar no Congresso. Então, reparem que é um punhado, é um pipeline de leis para o Congresso. E daí é fundamental uma boa relação do Executivo com o Legislativo, para que isso possa avançar. Esse talvez seja o nosso maior desafio. E você mesmo tem tratado dessas conversas com o Congresso? Sim, eu trato diretamente. Você mesmo, eu trato diretamente. Eu trato diretamente. E acho que do modelo que nós estamos fazendo e procurando orientação do melhor momento e fazendo já previamente combinado, tem sido melhor do que se a gente tivesse simplesmente feito por conta própria, mandado para o Congresso. Perfeito. Salim, o Paulo Guedes, como você lembrou aqui, diz que é para privatizar, gostaria de privatizar ou tornar objeto de concessões, tudo que for possível. O que não é possível privatizar, na sua opinião? A sua pergunta foi ótima. O que não é possível privatizar? Realmente é o seguinte. O ministro orientou claramente. Nós vamos vender tudo o que seja possível. E tem um depoimento do presidente dizendo o seguinte. O Estado não vai concorrer com a iniciativa privada. Nós não vamos estar nas áreas que a iniciativa privada puder estar presente. Se vocês fizerem uma análise disso, significa tudo. Ou quase tudo. Então, eu diria para você o seguinte. Vamos tomar a sopa pelas bordas. Vamos começar com as empresas mais fáceis. Tem uma constelação de mais de 130 empresas para serem privatizadas. Vamos começar devagarzinho com aquelas que não dão problema. Deixa que a sociedade vai absorvendo isso. Vocês verifiquem que eu nunca fui à mídia falar o que é que vai privatizar. Eu estou preocupado com o resultado, com a minha entrega. E não com a projeção da minha pessoa. Então, acho que nós podemos continuar fazendo desse jeito. Vamos fazer a privatização. Já seguiram diversas privatizações. Já foi Passadena. Pouca repercussão na imprensa. Já foi nossa distribuidora de gasolina no Paraguai. Gente, o Estado brasileiro tinha uma empresa de posto de gasolina no Paraguai. É isso que nós encontramos. Então, já vendemos também, por um dólar, a nossa empresa de distribuição de gás de Montevideo. Já foi a BR Distribuidora. Já foi a TAG. A Liquigás, dentro de alguns dias. Olha como é que está acontecendo. Você vai dizer. Mas é tudo na Petrobras. Sim, na Petrobras nós temos uma pessoa que comunga absolutamente dos valores de mercado do presidente e dos valores de mercado do ministro. Então, daí essa sequência. Mas os outros bancos também vão seguir. Tem hora certa que eles vão começar, então, a vender os seus ativos. Então, isso vai acontecer. Eu diria que esses sete meses... Eu gosto de dar esse exemplo, Augusto, porque o governo é grande demais. Gente, o Estado é gigantesco. Nós temos que realmente reduzir o tamanho do Estado. E o que eu reparei é que, quando no Estado nós vamos fazer alguma coisa, se você fizer muito barulho, é pior. Então, tem que trabalhar mais em off, em tudo que você for fazer. E, importante, você não contrariar grupos de interesse. Em algum momento você vai contrariar, mas não precisa contrariar grupos de interesse. Você pode conduzir isso de uma forma mais cuidadosa, uma forma mais habilidosa, de não contrapor a grupos que são, por exemplo, desfavoráveis à privatização. Mas não figura nesse grupo aí o PT. O PT é contra mesmo e está tudo. Contra tudo. Esse só está precificado. Exato. O presidente Fernando Henrique, numa conversa, me contou que, durante os oito anos de governo, o PT foi contra todos os projetos do governo. Eu falei, não, deixa eu perguntar de novo. Todos? Ele falou, todos. Eles continuam contra todo tipo de privatização? Então, Augusto, foi ótimo você fazer essa pergunta. Eu, quem me conhece, sabe como que eu sou. Eu sou orcaholic. Eu chego sete horas da manhã no ministério, da mesma forma que eu chegava sete horas da manhã na minha empresa. E eu saio de lá 21 horas. Eu gostaria de sair mais cedo, fazer academia, mas, infelizmente, já trabalho demais para uma equipe enxuta de menos. O PT tem suas convicções e nós temos que respeitar. Os liberais sabem conviver com pluralidade de ideias. Então, nós, liberais, respeitamos quem pensa diferente da gente. O mal do PT é que ele não respeita quem pensa diferente deles. Esse aqui é o grande problema. E eu queria confessar para vocês também o seguinte. Tão orcaholic quanto eu sou, eu dedico 80% do meu tempo, aproximadamente, a desconstruir o que eles fizeram. E apenas 20% do meu tempo, eu estou tentando pavimentar a estrada do futuro do Brasil. Então, eu estou tentando desconstruir o passado. Então, esse é o meu maior trabalho. Perfeito. Eu me lembro que, uma vez, o Hélio Gaspari visitou o general Gouberi, então, já faz tempo, e, quando o Hélio entrou, o Gouberi disse o seguinte, falou, veja só o que é o Estado brasileiro. Eu estou, neste momento, decidindo o preço da tarifa de ônibus de Curitiba. Melhorou bem de lá para cá ou continua por aí? Houve uma melhora substancial. Nós tivemos, por exemplo, nesse governo, apenas um pequeno evento que aconteceu na greve dos caminhoneiros, para se evitar a greve dos caminhoneiros, e foi o único evento que aconteceu. Então, Augusto, vamos fazer uma análise rápida, por favor, aqui. A social-democracia imperou nesse país durante 40 anos. Exato. Existe o establishment que pensa que o Estado deve fazer tudo, ser responsável por tudo, que deve proteger o empresário nacional, que deve ter tarifa elevada. Então, existe o establishment já construído ao longo desses 40 anos. Nós somos um anti-establishment. Nós chegamos ao governo para fazer uma disrupção. Nós não viemos ao governo para melhorar o governo. Nós viemos para fazer uma transformação no governo. O nosso ministro tem sido muito claro quando ele diz o seguinte, nós estamos construindo uma sociedade aberta. Nós estamos colocando o Brasil no caminho da prosperidade. Então, quando você traduz isso, você está falando em quem? Em livre mercado, concorrência, menos estatismo. Quando o Brasil caminha para poder fazer o Mercosul junto com a União Europeia, nós estamos construindo um caminho de prosperidade. Quando nós estamos nos ligando agora ao CDE, nós estamos indo para um outro tipo de nação, construindo um alicerce de uma nova nação. Então, esse caminho da prosperidade, ele só é possível se nós reduzimos o tamanho do Estado. E, aos 40 anos de social-democracia, por isso que eu gasto 80% do meu tempo para construir o que eles fizeram. Então, ficou dentro da sociedade um ranço a respeito de que tudo é responsabilidade do Estado. Mas isso está começando a mudar agora. Nas eleições, as pessoas mostraram que querem uma transformação no governo, não querem melhoria, querem uma transformação no governo. E, para isso, o presidente foi eleito e está fazendo transformação. Então, repare que este governo tem feito uma transformação absolutamente diferente de todas as transformações de governos anteriores. Então, existe, sim, um norte que esse país está seguindo agora. Bom, uma das descobertas do povo brasileiro, me parece que foi a descoberta segundo a qual o Brasil precisa de menos Brasília, e mais Brasília. Muitas atividades devem ser transferidas efetivamente com verba para tal, para os estados e municípios. Nós, no seu trabalho, você vê muita complicação nesse percurso ou não? Dá para se avançar rapidamente para essa descentralização? Na minha área, isso é pouco atingido, mas o fato é que o seguinte, eu pergunto para vocês. Existe uma razão de ser, do governo federal, ter a Universidade Federal de Uberlândia? Essa universidade não devia ser a Universidade Municipal de Uberlândia? E quem tomaria conta melhor dessa universidade? O governo federal, com uma dúzia de burocrata, numa sala fechada, definindo o currículo de todas as universidades brasileiras? Ou deixaríamos que cada universidade buscasse o seu caminho, com o seu grupo acadêmico, buscasse aquilo que ela se propõe a fazer de forma diferente uma da outra? Então, o que nós precisamos realmente é mais Brasil e menos Brasília, e, quando vocês verem o gráfico de renda per capita 2018, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, é só entrar no Ministério da Economia e ver essa minha apresentação que eu faço, a renda per capita de Brasília é quase o dobro da de São Paulo. Ou seja, o Estado que mais produz tem praticamente metade da renda de quem nada produz. Isso o que é? Esse é o legado da social-democracia. Desvirtuou-se a alocação de recursos do governo. Então, de repente, o custo da máquina é tão elevado que hoje não sobra nem dinheiro para investimento. Perfeito. Você disse que é uma informação importante, havia sinais de que isso tinha acontecido, mas você foi bastante objetivo. O presidente Jair Bolsonaro mudou de postura em relação à questão das privatizações. Quando é que ele entendeu isso? Depois de eleito, durante a campanha? Todos nós. Nós só temos três certezas na vida, Augusto. Uma, a pior delas, que é triste, mas nós temos que aceitar. Um dia nós vamos morrer. É duro isso, mas nós vamos morrer um dia. O pessoal da Singularity te fala, o bebê que nasce hoje vai viver 130 anos. Tudo bem, mas vai morrer. Então, essa é a maior realidade da vida. A segunda, infelizmente, você vai pagar imposto. Não tem jeito. Você comprou uma água, um suco, uma gravata, qualquer coisa você paga imposto. Então, também, o imposto persegue o homem desde a antiguidade. É um problema sério. E a terceira coisa é o seguinte. Se nós não mudarmos, nós desapareceremos. Se nós não nos adaptarmos ao novo ambiente, nós desapareceremos. Muitos de nós mudamos ao longo da nossa vida diversas coisas. Eu tenho um amigo que nunca comeu cebola. De repente, um dia ele comeu cebola e se apaixonou e agora come cebola. Tem um primeiro momento. E eu quero dar esse exemplo bem simples para vocês, porque tem uma hora que faz um clique. E eu acho que a influência do ministro Guedes com o presidente foi espetacular. Porque o ministro Guedes fala com essa clareza que vocês conhecem, com essa pureza, na palavra mais coloquial possível. E ele, então, nessa convivência de dois anos, mais de dois anos com o presidente, ele acho que influenciou o presidente a efetivamente ter uma orientação realmente de privatizações. Então, essa é a influência do presidente, do ministro. Mas, por outro lado, também é a receptividade, a cabeça aberta do presidente em receber esses insights. Sim, mudar de ideia é sinal de inteligência, porque o Brasil confunde teimosia com coerência. O Prestes, por exemplo, eles falam, foi comunista desde 1929, 1930, até morrer. Eu acho perigoso isso aí, não é? Você não muda, o mundo muda e você continua igual. Quanto à morte, tem uma boa do Woody Allen, numa entrevista, perguntava, o que você acha? O que você pensa da morte? Ele falou, sou contra, sou contra. Aí o cara falou, sim, mas você tem alguma ideia? Não, eu não penso nisso, sou contra, não quero saber e tal. E quanto a impostos, dá para pagar menos? A carga tributária bateu 42% do PIB. Eu sei que umas pessoas que estão pensando, não, o Salisse está errado, foi 35%. Não, não, 35% mais o 7,01% do déficit. Então, são 42%. Então, nós temos uma carga tributária de França, de Suécia, mas tem uma contraprestação de serviço para o pagador de impostos de país subdesenvolvido, em alguns casos até de países africanos. Então, na realidade, a arrecadação de impostos é muito elevada no Brasil. E a reforma tributária prevista pelo governo, capitaneada pelo secretário Sintra, do imposto único sobre transações, tem uma coisa interessante que nós vamos gostar de ouvir. Haverá uma lei dizendo o seguinte, a arrecadação de nossa arrecadação é 100%. O imposto único vai ser de tanto. Se, por acaso, passar de 100%, ele é regulado, baixa ele um pouquinho. Continua passando de 100%, você vai reduzindo o imposto. Ou seja, a garantia de que vai ter um teto de imposto. Quando, gente, nós ouvimos isso no Brasil? Então, um governo liberal é um governo que cuida, olha mais para o cidadão. Então, nós temos muito cuidado na nossa reforma tributária para não aumentar a carga tributária. E, simplificar, somente a Receita Federal tem 30 mil auditores. Salim, você é, repito, empresário bem-sucedido, agora você está no coração do Ministério da Economia, que lida com assuntos que você conhece muito bem. você faz algum cálculo sobre quando é que nós teremos sinais mais fortes, mais evidentes de que começou a recuperação econômica, retomamos o crescimento econômico? Ótima pergunta. Eu sabia que você ia perguntar isso. Em economia, as coisas não acontecem, às vezes, com tanta rapidez. E o que está acontecendo, só para vocês saberem, a minha secretaria, talvez agora, no mês de outubro, já não tenhamos dinheiro mais nem para viagens. Esse é o governo que nós recebemos. Esse é o nosso legado. Não teremos dinheiro para passagem aérea. Então, foi feito um orçamento com um crescimento de 2,5%. Não houve esse crescimento. Então, daí o contingenciamento que vocês viram. Tentativa de greve por parte dos trabalhadores no Ministério da Educação. Mas tudo isso, nós estamos colhendo o que aconteceu. O rombo nas contas é tão grande que nós não vamos conseguir resolver isso em um mês, dois meses, seis meses. Vou dar três exemplos para vocês. Os fundos de pensão. A parte que toca a União, patrocinadora a pagar na Petrobras, na Banco do Brasil, Caixa, a parte que nós temos que pagar como patrocinadora são 67 bilhões, o rombo. 67 bi. Isso, gente, é uma transferência de renda. O chofer de táxi, o pipoqueira, a sua empregada doméstica, também nós estamos contribuindo para que esse fundo de pensão pague uma melhor pensão para essas empresas que são patrocinadoras então isso é transferência de renda. 67 bi. O BNDES emprestando dinheiro subsidiado ao longo dos últimos dez anos deu um rombo de 262 bilhões em relação ao que poderiam obter em custos de mercado versus o juros subsidiado. E mais perdemos ainda, como esse Estado se mete com tudo, esse Estado vai perder, aproximadamente, tem 27 bilhões na recuperação judicial do Odebrecht. não sei quanto que o Estado pode recuperar, mas é 27, mais 62, mais 262. Então, o legado que nós recebemos é de gente que não entende de mercado, gente que privatiza infra-aero vendendo 51%, ficando com 49%, onde os acordos de sonistas não têm Tegalong, Dregalong, não têm as garantias mínimas, então o pessoal não entende de mercado e então faz essas coisas esquisitas. Temos seis aeroportos com 49%, então qual o valor desse ativo? Então, esse legado que nós estamos recebendo, ele é pernicioso, é grande demais da conta, então nós vamos consertar as contas públicas, mas tem três sinais bons. Primeiro, o juro mais baixo que nós temos de uma série histórica de anos é o juro de hoje. Então, temos juros. A segunda coisa que eu quero dizer é o seguinte, no mês de maio, pela primeira vez em muitos anos, o volume de empréstimo dos bancos privados superou o de banco público, ou melhor, o de banco público caiu, permitindo que o empréstimo do banco privado fosse superior. Então, falei sobre juro, o banco privado emprestando mais do que o banco público e o terceiro, o CDS, temos o mais baixo CDS da história também. Então, repara que são três pequenos índices, mas que mostram que existe uma certa confiança, eu diria que ainda está na confiança, na confiança da administração da economia desse país. Mas não é tudo. Vem muita coisa aí pela frente. A reforma tributária é importante, nós temos que aguardar a reforma da Previdência, nós temos que... A reforma da Previdência é praticamente liquidada, precisa acrescentar mais algumas medidas. É verdade, eu, como mineiro, prefiro dizer que estamos aguardando ainda um pouco mais. Quer completar? Desculpe, sem interromper. Nós estamos fazendo a abertura do mercado de gás, reduzimos o valor de compulsório, o Banco Central tem um pipeline de inúmeras ações para melhorar a competitividade do mercado financeiro. Então, é muita coisa que vai acontecer e, de uma certa forma, a reforma da Previdência nos bloqueou um pouco, porque nós não queríamos interferir nesse processo, deixar que ela seguisse calmamente e alguns dos nossos projetos poderiam não ser o melhor momento para entrar. Então, estamos aguardando a reforma da Previdência, exatamente para soltar a reforma tributária e tem um punhado de reformas que vão, efetivamente, colocar o Brasil no caminho da prosperidade. É, e que, abstraídas as ressalvas todas que se fazem, que são feitas e qual razão poderiam ter acrescentado isso aqui e tal. É um avanço considerável, a reforma da Previdência. O que eu achei mais espantoso foi uma manifestação popular a favor da reforma da Previdência. Acho que isso aconteceu pela primeira vez na história em qualquer país. Está mudando a cabeça do brasileiro. O brasileiro mudou nas últimas eleições. Isso é reflexo do que os brasileiros disseram. Nós queremos uma transformação. E essa transformação é que, antes, quem ia para a rua era contra. Hoje, quem vai para a rua é exatamente a favor dessas coisas boas que colocam o Brasil com um alicerce tranquilo para o crescimento futuro. Perfeito. Agora, você está mostrando com informações que é correta a avaliação que foi feita no painel anterior. A verdadeira herança maldita foi essa. Caiu no colo de vocês e não a outra. a que o PT se referiu durante tanto tempo. O que é que mais te impressionou negativamente nesse legado que você recebeu na sua área? Primeiro, eu percebi que o número de estatais que tinha sido reduzido no governo anterior do PSDB aumentou em mais 30 e tantos estatais, fora as investidas. então houve um aumento do número de estatais. O número de servidores públicos no último governo do PT, o governo do PSDB havia deixado 500 mil servidores públicos. O PT passou para 800 mil funcionários públicos. 800 mil. Sem que houvesse... Eu não sou contra o aumento de funcionários públicos, gente, contra o aumento da quantidade. Se houver uma contraprestação de serviços melhor para a sociedade, ok, mas houveram... Não se detetou uma qualidade de serviço melhor. Só o Ministério da Educação admitiu no período da Dilma mais 100 mil pessoas. 100 mil. Então, o que nós temos aí é que, efetivamente, as instituições cresceram muito, o Estado se agigantou demais nesse período anterior e a nós caberá uma tarefa dura, difícil, às vezes, não compreensível por muitos, às vezes, não compreensível por parte da sociedade, às vezes, não compreensível pela mídia, de que, às vezes, nós vamos ter que fazer algumas atitudes que poderão ser um pouco mais dolorosas para reduzir o tamanho do Estado. Perfeito. Às vezes, a mídia não quer compreender. Eu me lembro, você mencionou a queda de juros, eu até escrevi um texto curto dizendo o seguinte, se eu ainda estivesse dirigindo algum jornal, eu simplesmente diria, foi a maior queda de juros da história. É isso. Ocorreu a maior queda de juros da história. A Folha, por exemplo, dei manchete seguinte, seguindo a tendência, Estados Unidos e Brasil baixam juros. É diferente. E, só para contrariar, no dia seguinte, a China manteve o juros. Então, não é bem uma tendência. Agora, quando a imprensa aqui, ela esconde mesmo. Você acha que isso está acontecendo em grau preocupante? Na sua área, por exemplo, não noticiam corretamente o que acontece? eu não posso reclamar, porque, primeiro, eu sou mineiro, sou low profile, então... Fala só para mim, como jornalista, que eu aceito. Na minha área, eu não tenho nada a reclamar, está tudo espetacular, nós temos tido um apoio muito grande da mídia, e eu vou dizer para vocês, a mídia tem apoiado muito o Ministério da Economia, que justiça seja feita. A gente tem tido um apoio irrestrito da mídia no Ministério da Economia. O que eu acho que perturba um pouquinho é que eu acho que essa mídia, o cuidado que ela tem com o Ministério da Economia, ela não tem esse cuidado com o presidente da República. Então, o que acontece é que tem duas mídias, uma mídia que é autêntica com o Ministério da Economia, e uma mídia que é ideologizada, sentimental, emocional, quando se trata do presidente. Não estou fazendo defesa, estou dizendo o que eu percebo. Agora, nós temos uma mídia espetacular, nós temos uma imprensa responsável, nós temos excelentes veículos, e nem todos são iguais, porque, quando a gente fala assim, a gente generaliza, mas tem veículos espetaculares que, ao longo desse tempo, têm sido capazes de poder retratar em suas informações o que, de fato, está acontecendo no governo sem desviar daquilo que eles tinham que fazer. Quando, um dia, eu falei com uma jornalista, olha, estou fazendo uma entrevista com você, e, antes de perguntar, ela falou assim, não será uma entrevista interpretativa, eu vou falar, fazer o artigo do que você falar. Eu falei, vamos ter uma entrevista sempre. Então, eu tenho muito medo quando a imprensa é interpretativa. Ele pode interpretar, mas não é isso que eu queria interpretar, minha interpretação é outra, então, pode deixar a gente em cheque em certa situação. Perfeito. Uma pergunta que veio dos nossos parceiros de conversa. Qual é a probabilidade de a Petrobras ser privatizada? Augusto, nesse momento, nós estamos trabalhando em cima das empresas deficitárias. Pessoal, só para vocês terem noção de número, como é que se jogou dinheiro fora e o que é o legado que nós recebemos. custou 160 bilhões de reais às estatais dependentes do Tesouro nos últimos dez anos. Com 160 bilhões de reais, não teria nenhum brasileiro sem teto. Teremos casa para todos os brasileiros. Mas a opção governar é gerenciar a alocação de recursos. Escolher. Os governos anteriores preferiram estatais deficitárias, manter estatais deficitárias. Tem uma no Rio Grande do Sul que se chama Ceitec. Ela nem produz. Ela compra na Ásia. Importante vocês saberem disso. Me desculpe, até uma coisa tão pequena, mas tenho que dizer para vocês a que ponto que chegou os governos anteriores à social-democracia. O legado para as outras empresas. É o detalhe que grita. Essa empresa em Porto Alegre chama-se Ceitec. Ela compra o chip na Ásia. Ela é incapaz de produzir um chip. Ela encapsula e vende no mercado para poder colocar na orelha do boi o fazendeiro contar no pasto quantos bois tem. Estatal. E agora vamos ver o resultado dela. Ok. O governo alocou para ela no ano de 2018 86 milhões de reais. Imagina o que dá para comprar com 86 milhões de reais computadores para as crianças de periferia, melhoria da merenda escolar, equipamentos por quartos do SUS. Imagina o que poderia fazer com 86 milhões. Então, o governo alocou para ela 86 milhões e ela teve uma receita de três. Então, deu um lucro de um prejuízo de 83. Isso que nós encontramos. Ótimo exemplo. Bom, outra pergunta que vem da plateia. Fazer as coisas, é uma pergunta seguida de um apelo. Fazer as coisas sem muito barulho é melhor, como você disse. Vocês costumam lembrar o nosso presidente disso? Por favor, façam isso. Com você, Sali. O presidente é muito intuitivo, ele consegue fazer uma leitura da sociedade que nós não conseguimos fazer. A maior prova disso é que quase tivemos uma segunda greve de caminhoneiros. Ah, um minuto, parêntese. Eu estava no Palácio quando estava se discutindo a greve de caminhoneiros, se eclodiu ou não. claro que eu sou um secretário, eu não sou ministro, eu sou o secretário, eu estava acompanhando o meu ministro, eu sou um aspone do ministro, um assessor do ministro. E nessas reuniões, de acordo com Brasília, o secretário não fala, ministros falam e o secretário fica calado. Então, eu estava lá, o presidente, o ministro, outras pessoas, e deu um silêncio, deu um intervalo de silêncio num certo momento. Naquele intervalo de silêncio, eu não aguentei e falei. E falei assim, presidente, o senhor sabe por que não tem greve de caminhoneiros nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Suécia e na Inglaterra? Falei, não, Mata, por quê? Vou explicar. E o senhor sabe por que tem greve na Argentina, no Brasil, na Venezuela, na França e na Itália? Por que, presidente, só tem greve de caminhoneiro em países que têm petroleira? País que não têm petroleira não têm greve de caminhoneiro. Falei para o presidente. E ele tem uma intuição tão grande que essa greve não eclodiu porque ele soube fazer uma leitura do que estava acontecendo. Ele tem um sistema intuitivo. Gente, ninguém chega ao presidente da República gastando menos de um milhão de dólares se não tiver certas capacitações. Ele chegou lá porque tem capacitações. Ele sabe fazer a leitura do que a sociedade deseja. E ele se manifesta de uma forma absolutamente pura. Ele é um homem puro. Eu vou dizer para vocês o seguinte. Eu tenho tido muitos contatos com ele. Eu sei que muitos não vão concordar. Eu quero dizer para vocês que eu sofri bullying aqui em São Paulo. De meus amigos empresários, o Hélio Beltrão aqui presente é testemunha. Ok, Hélio? Num grupo de empresários rodando a palavra para saber quem estava apoiando. Eu estava apoiando o João Moedo. Em certa altura, eu falei, não, eu vou apoiar o Bolsonaro. Eu comungo com os valores dele e com o Paulo na economia. Tudo vai acontecer. Então, eu desembarquei da candidatura do João Moedo. e comecei a apoiar o Bolsonaro lá atrás. E eu quero lembrar o nome para vocês apenas de seis empresários que foram à imprensa e falaram eu apoio o Bolsonaro na imprensa, na televisão, no rádio, no jornal. Só seis. Número um foi Sebastião Bonfim da Central dos Esportes, Salim Matar, Meyer Nigri, Luciano Hang, Flávio Rocha, e Fábio Van Gogh Garden. Seis. De tantos milhões de empresários que estão no Brasil, seis foram e deram a cara a tapa. Eu apoio o Bolsonaro. Eu fui um desses seis. Eu estava com a Elie Beltrão numa reunião com um grupo forte do PIB de São Paulo e eu sofri bullying, porque eu falei que eu estava apoiando o Bolsonaro. Aí, pessoal, apoiando o Bolsonaro? Eu falei, sim, estou apoiando o Bolsonaro. Olá, ministro. Sim, estou apoiando o Bolsonaro. O que eu quero dizer para vocês é que existe establishment, também no meio empresarial. Todo mundo queria que fosse o candidato Geraldo Alckmin. E hoje, fazendo uma análise, rapidamente, se fosse Bolsonaro, tem um ministério escolhido a dedo por técnicos. Está aqui um exemplo de um técnico para o Ministério da Infraestrutura, fazendo um trabalho espetacular. Ministério técnico do presidente. Se fosse o outro candidato eleito, como é que seria o nosso ministério? Bem, dois ministérios para o PP, um para o PR, dois para o PMDB, três para o PSDB, e assim sucessivamente. E eu sofri bullying, o Hélio Beltrante e o Siong. Então, para mostrar também que existe também o establishment no meio empresarial. Então, naquele momento, poucos de nós acreditamos e imaginem se não tivesse tido a vitória do nosso presidente, onde nós estaríamos hoje? Eu fico vendo classe empresarial e imprensa criticando por um minutinho só. E se não tivesse aqui? Onde é que nós estaríamos hoje? Se fosse a esquerda continuando o poder. Então, acho que falta um pouco de reflexão nossa, um pouco de bom senso, um pouco de cuidado na crítica, porque, às vezes, é mais importante para mim, como cidadão, saber para onde o Brasil está indo, qual o caminho que nós estamos seguindo, do que pequenos detalhes de uma fala aqui, uma fala com lá. Eu não estou preocupado com esses detalhes. Estou preocupado com qual o rumo que o Brasil está tendo. Qual a possibilidade, o que nós estamos fazendo o ensaneamento para poder reduzir 6 mil mortes por ano de crianças que morrem por falta de ensaneamento? Isso, para mim, é importante. Agora, se alguém falou A ou B, se tuitou alguma coisa, para mim, me desculpem, isso para mim não é importante. Eu quero saber de resultado. E eu acho que esse governo está apresentando resultados. Eu queria saudar formalmente agora a presença do ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, que certamente chegou da vistoria de alguma obra, não é, ministro? Eu queria, ministro, aproveitar, agora, e já passar a palavra e repetir, e fazer o mesmo pedido que eu fiz aos demais participantes dos nossos painéis. Eu queria que você dissesse em cinco minutos quais foram as três realizações ou os três projetos, as três, enfim, as três ocorrências que o deixaram mais feliz nos últimos sete meses pelo avanço que isso representa para o país. Em cinco minutos, com a palavra, está o microfone aí. À vontade, ministro. Bom, bom dia a todos. Acho que é difícil escolher três coisas ou quatro ou cinco que tenham me deixado feliz, porque eu tenho felicidade todos os dias, não é? E é por isso que eu digo que eu tenho me tornado evangelista, eu venho para cá sempre, vou nos lugares pregar o evangelho, levar a boa nova. E é o que nós estamos fazendo. Olha, eu fiquei muito feliz, feliz mesmo, tomei até um porre no dia, quando a gente leiloou a ferrovia Norte e Sul, porque foi um parto de porco-espinho, e o porco-espinho nasceu, nasceu bonito, nasceu gordinho, e isso representa o início de uma transformação em termos de multimodalidade, representa o início de transformação ou de mudança de matriz de transportes. Então, é um negócio que a gente pensou lá atrás, e, infelizmente, no Brasil, você remove muito obstáculo para fazer determinados leilões. A gente comemorou o leilão dos aeroportos, sensacional, primeira vez que testamos aqui no Brasil o modelo em blocos, modelo que nós importamos de alguns países que já utilizam, percebemos uma coisa importante, apetite. As pessoas, os players vieram, vieram com agressivos, isso significa o seguinte, que a gente está confiando na condução, confiam no Brasil, confiam no que está por vir, e vão confiar cada vez mais, porque mais coisas boas virão. Então, nós tivemos lá um leilão extremamente bem-sucedido, operadores novos, europeus, e eu fico pensando o que vai ser do Nordeste agora, com um operador alemão em Fortaleza, um operador francês em Salvador, um operador espanhol que é o maior operador do mundo em Recife, e esses caras vão brigar, vão competir, vão querer trazer empresas para estabelecer novas rotas, fazer hubs nos seus aeroportos, e a competição vai beneficiar sobretudo o usuário. Então, isso é muito bom. Removemos uma barreira estúpida, que era aquela do capital estrangeiro para as companhias de aviação, então, hoje está aberto, e todo dia a gente conversa com um novo player, um novo entrante que quer se estabelecer no mercado nacional, e isso é competição que vai vir. e que a gente fica feliz que, para fazer o leilão dos aeroportos, bater um martelo lá na bolsa, as pessoas, às vezes, não sabem, mas nós removemos 15 ações judiciais para frente. Foi o maior ágil já registrado no leilão. Foi, percentual foi. Então, é sensacional o que está acontecendo, e outros leilões virão. A gente não se dá conta, mas o Brasil tem o maior programa de concessões de infraestrutura do mundo. Não tem ninguém, nenhum país que esteja oferecendo tantos ativos para a iniciativa privada como nós estamos oferecendo. Ora, vão ser mais 41 aeroportos, e nós vamos conseguir fazer e vamos fazer bem, tenho certeza. Serão dezenas de arrendamentos portuários. Existem interessados para tudo isso? Existem, não tenho dúvida. Os nossos ativos são bons, a remuneração é interessante, e nós estamos removendo riscos. Quando a gente fala dos riscos com os investidores lá fora, e eles ficam, poxa, mas é a segurança jurídica, quem tem medo do excesso de judicialização, nós estamos fortalecendo a arbitragem, vão ter um decreto de arbitragem daqui a pouco. Então, os mecanismos de solução de conflito por dentro dos contratos vão ser cada vez mais eficientes. O pessoal fala do risco cambial, nós estamos tratando o risco cambial por dentro dos contratos, utilizando a outorga variável para redear câmbio. Nós vamos mudar o sistema de tributação nas operações swap, ao invés de fazer tributação em cada liquidação, deixar só para o final da operação. Nós vamos dar mais clareza para a questão do ganho de capital, da tributação do ganho de capital, daqueles recursos que vêm de fora. Nós estamos tratando melhor nas matrizes de risco a questão do risco ambiental, trazendo para o Estado aquilo que deve ser do Estado, para o privado aquilo que é do privado, estabelecendo o cap em alguns casos, para dar previsibilidade em termos de fluxo de caixa. Então, nós estamos tratando os riscos e isso está soando muito bem lá fora. só para se ter uma ideia, terça-feira, vou estar aqui em São Paulo de novo, para fazer leilão de terminais portuários. Dois terminais em Santos, um de fertilizante, sal e outro de líquidos, e um terminal de celulose em Paranaguá. Vai dar certo o leilão? Vai. Eu já sei que vai. Perfeito. Agora, ministro, como é que o senhor está conseguindo dinheiro para isso? O senhor está recorrendo apenas ao Exército para fazer essas obras em estradas, o senhor retomou o asfaltamento, retomou, começou o asfaltamento da Transamazônica, o senhor está fazendo obras em estradas no sul, eu tenho acompanhado, é sempre com o Exército até agora ou o senhor já está contratando indústrias da construção civil? Não, na verdade, a gente botou muita obra para rodar no Brasil inteiro e basicamente com empresas. O Exército está em três obras, está lá na recuperação da BR-222 no Piauí, de Piripiri para a Batalha, está fazendo a pavimentação da 163 Pará e andando muito bem, já fizemos, desde quando o verão começou, avançamos bastante, estão chegando quase na metade da minha meta, que é chegar com asfalto até Meritituba no final deste ano, acabar com, nunca mais vai ter atoleiro lá na BR-163. É aquela que dava a mesma manchete todo ano. Todo ano, pois é, não vai ter mais essa manchete ano que vem. Acabou. Outro dia, eu estava em um evento e aí o moderador levantou a bola para eu cortar. Eu adoro isso. O cara chegou e perguntou para mim o seguinte, quanto tempo, estava o Rodrigo Garcia também, o vice-governador de São Paulo, quanto tempo nós vamos levar para perceber uma infraestrutura de primeiro mundo, com aqueles trens bonitos e aeroportos e não sei o quê, e tal. Vocês acham que a gente vai chegar naquele nível europeu em 50 anos, em 40 anos, em 30 anos? E o Rodrigo Garcia disse assim, e eu já estava armado igual um portal para responder, o Rodrigo Garcia disse assim, não, talvez 30 anos, talvez não leve 50, porque a coisa está sendo feita, e tal. E ele perguntou para mim, quanto tempo? Eu, três anos e meio. Mas é isso. Observem, o que nós vamos fazer nas ferrovias? licitamos a ferrovia Norte-Sul, 3 bilhões de reais em um ano e meio para ligar Santos a Itaqui. Então, a ferrovia que nasceu para transportar comodos, daqui a pouco vai estar fazendo carga geral, carga uma trenzada, a gente vai começar a ver contêiner subindo de Sumaré para Anápolis, descendo de Anápolis para Sumaré, double stack, que era uma coisa que a gente não tinha no Brasil, como já está acontecendo de Rondonópolis para Sumaré, para Santos. Ministro, ela estava em construção desde 1988. Sete. Desde o século passado. Desde 1987. ela foi pensada primeiro por Pedro II, então ela é bem antiguinha. E agora nós estamos concluindo. Nós vamos fazer a ferrovia de integração do Centro-Oeste. Pô, e como que a gente vai fazer a ferrovia de integração do Centro-Oeste porque não tem dinheiro? Ah, simples. A Vale nos procurou e queria a prorrogação do contrato da Estrada de Ferro Vitória Minas. Beleza, ok, vamos fazer a prorrogação. A gente muda a regulação no contrato, traz uma regulação mais moderna. E mais, aquela outorga que você ia pagar para o Tesouro, você vai, construir para mim uma ferrovia, vai me entregar o ativo pronto. O ativo, quando estiver pronto, é de quem? É da União. Então, eu vou estar ligando Água Boa, no Mato Grosso, a Mara Rosa, em Goiás. Vou ligar o Vale do Araguaia, que é uma área ali que tem um potencial de produzir 16 milhões de toneladas de grãos, a gente vai captar 8, 10 na ferrovia e aí jogar isso na Norte e Sul. E a ferrovia é da União. Quando a ferrovia estiver ficando pronta, o que a gente vai fazer? Vamos licitar a operação dela. E, quando a gente licitar a operação, aquilo que tinha um valor presente líquido negativo em função do risco de engenharia, em função do risco ambiental, etc., passa a ter VPL positivo. Ou seja, a gente faz uma ferrovia, fica com a ferrovia e dá para uns 3 bi de autórgão no bolso. Olha que legal. E vamos ter mais uma ferrovia. E isso é o seguinte, é criatividade. A crise é um negócio legal para a gente exercitar a criatividade. Então, nós estamos fazendo, nós vamos fazer ativo sem depender de orçamento. E a gente está trabalhando com bancadas, por exemplo, para otimizar orçamento, porque nós perdemos a disciplina orçamentária. O orçamento deixou de funcionar como instrumento de planejamento. Então, eu tenho um orçamento pulverizado em milhares de ações e não tenho dinheiro. E sempre contrato com fracasso, porque eu abro uma porrada de frente e não fecho nenhuma. Se a gente fizer um gráfico da maturidade em projeto e botar isso no eixo das abscisses, a maturidade e o licenciamento no eixo das ordenadas, a gente vai ver que a maioria das ações orçamentárias de infraestrutura estão no quadrante. Não tem o projeto, não tem o orçamento. Se eu não tenho o projeto, não tenho o orçamento, a pergunta é por que aquilo está na lei orçamentária. Não era para estar, porque aquilo não vai sair naquele ano. E aí eu tiro até a previsibilidade do mercado. Olha, que licitação que eu vou participar? Porque eu não sei se eu vou receber. Então, a gente tem que fazer um redesenho disso e começar a trabalhar, gastar mais energia na elaboração dos orçamentos. não adianta o parlamentar chegar e botar uma emenda de 15 milhões de reais em uma obra de 700. Aquilo não vai acontecer. Então, vamos concentrar nas frentes que estão abertas. E é o que nós estamos fazendo hoje no Instituto da Infraestrutura. Por isso que a gente começa a ver muita obra andando, porque a gente está conseguindo concentrar recursos, trabalhando com remanejamentos, convencendo o bancado a nos autorizar a fazer esses remanejamentos daquelas emendas para botar o dinheiro onde a gente tem perspectiva de realmente fechar aquela infraestrutura e pensando naquilo que faz sentido para o Brasil. O que a gente está propondo está lastreado em um plano. O plano é técnico, é microeconômico. A gente analisou todas as origens e destinos do Brasil, verificamos como é que isso vai se comportar ao longo do tempo por meio da econometria, confrontamos, analisamos, então, o problema na perspectiva da demanda, confrontamos isso com a oferta de transportes e começamos a ver o seguinte, onde é que tem gargalo? E onde tem gargalo, a gente tem que investir. Esse investimento, ora, vai caber para o privado, ora, não cabe para o privado, nós vamos fazer com a gente e o Brasil vai se recuperar. A chave já está virando, eu não tenho dúvida disso. O pessoal fala muito de algumas reformas, o governo não tem plano. Mentira, tem sim. E o plano é consistente. E mais, tem um monte de gente que é boa de cumprir plano. Então, as coisas vão acontecer, vão sair. Esse é o primeiro ponto. E, segundo, não está destrita a reforma da Previdência. Isso é uma grande bobagem. A gente tem uma série de ações, por exemplo, em termos de reestruturação do sistema financeiro que vão alavancar crédito. Não tem jeito, o Brasil vai crescer, está projetado para dar certo. ministro, a malha ferroviária foi praticamente destruída nos últimos anos, ou nas últimas décadas. A reconstrução da malha, ela contempla também o transporte de passageiros ou a ênfase total é no transporte de cargas? A prioridade é o transporte de cargas. De cargas. Não tenha dúvida. A gente tem que resolver, escolher as batalhas. E, primeiro, vamos resolver o problema de cargas. Muita gente diz, eu lembro que, quando a gente foi licitar a Norte Sul, uma das ponderações do procurador lá do TCU disse que vocês não previram um trem de passageiros. Não previmos mesmo. Porque, a partir do momento que eu boto o trem de passageiros, primeiro, passageiro e carga competem, e quem manda na operação é o passageiro, porque ele tem prioridade. Segundo, eu vou agregar CAPEX e não vou agregar receita. Então, eu começo a tirar, a destruir valor daquele projeto, tirar a atratividade. E a gente precisa, primeiro, resolver o nosso problema de logística. Tirar o caminhão da rua, começar a tornar o frete mais barato. Naqueles projetos onde o trem de passageiros faz sentido, beleza, então vamos fazer o trem de passageiros. É possível? É. Ter cidades aqui de São Paulo? É possível. Nós vamos, com as prorrogações, por exemplo, segregar a malha da MRS aqui em São Paulo, liberar uma linha que possa ser usada no Tenter Cidades, lá de Americana, Campinas até São Paulo. Isso é possível. Isso fica de pé. Agora, toda hora nos apresentam projetos, aqueles projetos que eu digo que não duram cinco minutos de análise. Eu recebo, por exemplo, o projeto do trem bala ou do trem de média velocidade Brasília-Goiânia. Legal. Olha, ele não fica de pé com uma concessão, é uma parceria público-privada. Bom, aí já deu problema, porque, se é a parceria público-privada, ela precisa de um P, que é o P público, e aí já começou a complicar. Mas vamos ver qual é a contrapartida. Contrapartida pequena. Bom, se a contrapartida é pequena é porque a receita é grande. E, se a receita é grande, a demanda é grande. Vamos olhar a demanda. Aí a demanda tem lá, em um determinado ano, 44 milhões de passageiros usando. Bom, é mais do que o aeroporto de Guarulhos faz. Significa o seguinte, se eu fechar o aeroporto de Brasília, mandar todo mundo pousar em Goiânia e pegar o trem para Brasília, a gente não chega naquela demanda. Então, são os projetos que não duram cinco minutos de análise. E fica todo mundo, ah, eu preciso de trem de passageiros, eu preciso de trem de passageiros. Precisa. Onde fizer sentido. Então, hoje, a nossa prioridade é a carga. Resolvendo o problema da carga, já demos um passo grande para a Canaim, nós vamos resolver. Com o que nós planejamos, a gente tira a participação do modo de transporte ferroviário, o Cher Ferroviário. De 15%, a gente joga para 29% em oito anos. Então, isso é bastante significativo. Bom, eu tenho boas lembranças das viagens de trem, mas eu sei que, evidentemente, precisamos tratar do transporte de carga. E eu fico feliz por saber que o Brasil vai fazer o que fizeram os outros países do mundo. Eles, primeiro, cuidaram da manha ferroviária, depois pensaram no trem-bala. Aqui nós começamos com o trem-bala que nunca circulou, que é o Brasil. E tem o seguinte, a gente não é mineiro, não, mas a gente gosta de trem também. Agora, ministro, como será resolvida, a pergunta que vem da plateia, como será resolvida a questão das concessionárias e rodovias em recuperação judicial? Bom, nós temos problemaços para resolver, que são aquelas concessões que deram errado, e deram errado por problema de modelagem. Em algum momento, a ideologia substituiu a aritmética. E, quando isso acontece, as coisas não dão certo. Aquele negócio, vamos duplicar tudo em cinco anos, não é possível. Outra coisa, se eu não tenho demanda para duplicar em determinados trechos, eu não tenho gatilho de investimento, eu estou pressionando o funding, estou pressionando a tarifa. No final das contas, tivemos descontos elevadíssimos, esses descontos elevados são destruição de caixa, isso afastou também aqueles players do crédito. Tivemos problema de rating, de envolvimento em lava-jato, não sei o quê. Então, deu tudo errado. A gente precisa recuperar isso. Saiu essa semana o decreto de relicitação, o que nós vamos fazer agora é tentar estabelecer termos aditivos com as concessionárias de aeroporto e de rodovia e manter esses ativos operando para que a gente consiga estruturar novas concessões, sob novos parâmetros. A gente vai levar aqui o estado da arte, aquilo que nós estamos fazendo nas modelagens que agora estão dando certo, para a concessão, para a relicitação desses ativos. Então, eu estou otimista, eu acho que a gente vai conseguir resolver o problema, é lógico que isso demanda um tempo, que é o tempo de estruturação. A gente tem que fechar agora, com o mercado, a metodologia para indenizar os investimentos, não amortizados. E aí é bom que se diga que a gente quer estabelecer acordos, e o acordo tem que ser bom para todo mundo. Não adianta, eu tenho que criar os incentivos para aquele concessionário aderir ao acordo e não ficar esperando uma caducidade, ficar brigando na justiça por uma caducidade, que a gente não sabe como é que isso termina, mas criando esse sistema de incentivos, assina o contrato, o termo adjetivo, mantém o ativo operando, mantém a manutenção, etc., e a gente faz uma nova licitação, que aí, sim, novo parâmetro, novas ideias, estado da arte, aí a coisa vai dar certo, a gente vai resolver, vai superar essa página. Antes de continuarmos com o ministro, tem uma pergunta aqui para o Salim. venda de imóveis. Poderia dar detalhes? Há um primeiro lote, cinco imóveis no estado de São Paulo, por 200 milhões. Qual é a expectativa e quais serão os próximos passos? O Estado brasileiro é muito rico, talvez seja a maior imobiliária do mundo. Já foi constatado que, normalmente, os países têm, em valor de imóveis, o valor da dívida externa desses países. Então, o valor da dívida desse país. Então, na contabilidade da União, constam os nossos imóveis como R$ 1,15 bilhão. Mas, se alguém aqui disser que é R$ 5 trilhões, pode ser. Nós nem nos preocupamos em atualizar esses valores de R$ 760 mil imóveis. Quanto vai custar isso para poder ter a informação? Então, o que nós estamos fazendo é testando algumas modelagens para vender imóveis. O objetivo dessa área de imóveis da União tem três objetivos. O primeiro objetivo é suprir os órgãos públicos de instalações de qualidade suficientes para esse órgão funcionar. Pode ser uma delegacia de polícia, um posto de saúde ou um tribunal de contas. Então, essa é a nossa obrigação. O segundo objetivo nosso é vender imóveis para reduzir a dívida. Nós temos uma dívida líquida de R$ 3,8 trilhões. Nós queremos vender imóveis para reduzir essa dívida. E o terceiro objetivo é temos que cuidar, organizar, administrar essa coisa toda porque, recentemente, o Tarcísio nos chamou e nos entregou 44 mil imóveis da Rede Ferroviária Federal. E, na mesma semana, a gente estava até perdido com 44 mil imóveis e o INSS nos chama, vamos tomar um café lá e nos entrega 4.400 imóveis. E, na outra semana, a ministra Tereza Cristina falou, Salim, tem muito tempo para você não vir cá? Vem tomar um café. Quando a gente me chama para tomar café, já sei que é imóvel. E nos entregou 10.400 imóveis. Então, é porque agora nós estamos concentrando tudo para ter um ordenamento dessa coisa. Então, o terceiro objetivo nosso é organizar essa coisa toda de forma a saber o que nós temos, o que podemos vender. temos cerca de oito modelagens diferentes, estamos testando duas no momento. E, só para vocês saberem, na Alemanha Oriental tinha 65 mil imóveis que pertenciam ao governo, porque, nos países socialistas, o governo é rico e o cidadão é pobre. É mais ou menos como aqui no Brasil. O país é muito rico, tem 134 estatais, tem 760 mil imóveis, mas a população carece de serviços. Então, uma empresa somente chamada Cerberus, um fundo, comprou 65 mil imóveis da Alemanha. Então, o que nós temos que fazer aqui é algumas vendas por atacado. Nós temos uma enormidade de terra que deve estar maior do que muitos estados da federação. Então, nós temos fazenda, nós temos terras, nós temos imóveis para ser retrofitado, construído nos anos 20, 30, 40, que precisa ser retrofitado. Nós temos excelentes áreas em centro de cidade, nós temos áreas em periferia, nós temos fazendas da Embrapa que eram feitas a pé da cidade, a cidade veio e abraçou a fazenda da Embrapa e virou praticamente uma área central da cidade. Então, nós temos coisas valiosas. Então, nós estamos ordenando essas 760 mil coisas para poder verificar o que é aquilo que é viável, que a sociedade deseja, porque o imóvel vendido, a partir daquele momento, ele é um gerador de riqueza e de emprego. Quem compra vai cercar o lote, vai pagar IPTU, vai ter qualquer atividade comercial naquele lugar. Então, o objetivo nosso é vender o máximo possível de imóveis para a iniciativa privada. E, se eu pudesse dizer o que seria o ideal, seria, em cada imóvel do Anel, uma placa assim, União, vende ou aluga, tratar 0,800 ou site, em todos os 760 mil imóveis. E todo mundo quiser alugar ou comprar, a gente fazer isso, porque é muita coisa. Então, eu acredito que, nesses nossos quatro anos de governo, nós não vamos vender tantos imóveis assim, mas vamos fazer uma modelagem que é o legado, sim, um legado positivo de liberal para os próximos governos, para um pipeline de como vender imóveis. Perfeito. Vamos encerrar a nossa conversa com duas perguntas para o ministro Tarcísio. Primeira, quando o preço das passagens aéreas no Brasil vai cair para padrões internacionais? Bom, quando a gente tiver competição e a gente está no rumo certo para criar essa competição. O que afasta? O que afastava a competição? Primeiro, a questão da restrição do capital estrangeiro. Quebramos essa barreira, removemos ela. Então, nós vamos ter aí, realmente, novos entrantes que estão de olho no mercado nacional. e, é claro, tem que olhar mesmo. O Brasil tem o sexto maior mercado de aviação do mundo, mas tem condição de ter o terceiro maior mercado de aviação do mundo. Nós temos extensão territorial, nós temos população. Então, nós temos todas as condições para tornar o nosso mercado grande. O Brasil vai crescer, não tenho dúvida. E PIB e o crescimento de demanda, eles andam colados. E, no final das contas, se o PIB cresce em um ponto, a aviação cresce em dois, três pontos. Segunda coisa, a gente tem que simplificar a regulação. A regulação brasileira é tida como complexa, intervencionista. Então, nós vamos atuar para simplificar a regulação. Três, é preço de combustíveis. O preço de combustível é muito alto. Isso também afasta operadores daqui. Então, nós estamos negociando, conversando, sensibilizando vários governadores de Estado a fazer as suas, as reduções de ICMS sobre querosene de aviação. Isso é muito importante, porque, no final das contas, isso tem que estar atrelado à contrapartida, que são mais voos, a stopover, são novas rotas. Acordos de céus abertos com países amigos. Nós estamos trabalhando nisso. E provisão de infraestrutura. A infraestrutura melhor, ela incentiva voos em determinadas regiões. Então, o que a gente teve? O que a gente assistiu agora recentemente? A Aero Europa entrou no Brasil, a Globalia, já se tornou uma empresa nacional, vai conseguir operar voos domésticos. Algumas empresas já estão começando a testar o mercado nacional. A Nori já começou a fazer uma rota Londres, Rio de Janeiro. A Flybond começou a fazer Buenos Aires, Rio. Estão testando o mercado nacional, mercado em voos internacionais, mas para entrar no mercado doméstico. A Gulf Air está tratando conosco. Outras empresas estão tratando conosco. Então, há um interesse realmente de vir para cá. Quando a gente começar a ter essas empresas aqui, aumenta a demanda, o preço vai cair. Notícia boa, daqui a pouco os 737 Max voltam a voar. A Gol vai botar mais uma quantidade grande de aviões para rodar. A Azul está fazendo um investimento muito grande, vai botar mais aviões para rodar. Estamos equacionando a questão dos slots, daqueles aeroportos saturados em função da questão avião, que aí com o Goiás a gente já está mexendo. Tudo leva a crer que a gente vai começar a observar, já no final do ano, uma redução do preço da passagem. Última pergunta, ministro. Quando será concluída a ferrovia trans na Orgastina? Eu vou consultar meus búzios aqui para ver se eu consigo. Não, é o seguinte, a gente está em uma negociação intensa com o concessionário para que haja a retomada da obra. Negociação mesmo. nós temos ali cláusulas financeiras e não financeiras do contrato, as financeiras vinham sendo cumpridas, as não financeiras que a obra não, e isso nos dá o direito, por exemplo, de acionar o vencimento antecipado da dívida, que ia ser muito ruim para o concessionário. Botamos isso na mesa e houve uma predisposição, um compromisso de retomar a obra imediatamente. A boa notícia, já está havendo a mobilização e ainda esse ano a gente bota a transnordestina para... a gente bota a obra de novo para funcionar. E aí nós estamos pensando em algumas alternativas, não só para a transnordestina, mas para a malha brasileira como um todo. Observe, o Brasil é um país muito atrasado mesmo. Vamos supor o seguinte, eu tenho lá um conjunto de players que quer fazer, por exemplo, uma ferrovia para ligar o Mato Grosso ao Pará. E eles estão dispostos a fazer uma ferrovia Greenfield e botar lá uns 13 bilhões de reais. E eu chego para esse player e digo o seguinte, olha, vamos fazer aqui uma consulta pública para ver se dá para fazer essa ferrovia. mas vamos submeter o seu projeto ao Tribunal de Contas da União, que a gente precisa de um aval do TCU para fazer o investimento ao privado. E pior, quando acabar o tempo de concessão aqui, quando você amortizar seu investimento, devolve o ativo que ele é do Estado. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Ora, se ele quer tomar o risco de engenharia, se ele quer fazer o investimento, porque não autorizá-lo a fazer, como era nos Estados Unidos, ferrovia privada. Claro. Olha, a ferrovia é sua. Vou te dar uma declaração de utilidade pública, você vai fazer a sua ferrovia e vai ter a vantagem da perpetuidade. Isso é fundamental para quem toma uma decisão de investimento dessa natureza. Já é assim nos terminais privados. E hoje, quando a gente abriu os portos, começou a trabalhar com terminais privados, rompemos a barreira do porto organizado, permitimos que os terminais privados movimentassem carga de terceiro, o que aconteceu? Explosão de investimento. Eu já assinei, esse ano, mais de 20 contratos de adesão. E hoje, 66% da carga movimentada no Brasil é movimentada em terminais privados. E nós vamos fazer as primeiras privatizações de companhias DOCAS, que é modelo de fracasso. Então, nós vamos passar isso também para iniciativa privada, que é uma quebra de paradigma importante. Então, Transnordestina, a gente vai retomar. Em breve, a gente vai lá dar ordem de serviço com o presidente, mostrar, olha, a obra vai acontecer e nós vamos criar as alternativas, vamos pensar qual é o melhor modelo de negócio e botando já na cabeça o seguinte, vamos mudar o marco e trabalhar com as autorizações ferroviárias no Brasil. Muito obrigado. Bem, foi um prazer conversar com o ministro Tarcísio Gomes e com o secretário Salim Matar. Eu confesso que é a primeira vez que eu converso com o secretário que se diverte no cargo, como disse o Salim, e com o ministro que se sente feliz. Isso mostra que as coisas estão melhorando. Termina aqui o terceiro painel do nosso Macro Day, promovido pelo BTG Pactual. Muito obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.